Carlinhos MC de Brabo de novo Essa é sua condição, chegou no baile funk Vai jogando seu bundão, tá entrando em contradição É esse jeito na parada, agora vai mozão Vai mozão, vai mozão, vai tacando seu bundam Chegando nessa balada, essa é sua condição Vai mozão, vai mozão, vai tacando seu bundão Vai mozão, vai mozão, vai tacando o seu bundão É desse jeito no baile, só que eu vou te dar catucazão